No mundo cada vez mais rápido e competitivo, a logística é determinante para o sucesso dos negócios. A Saúr possui uma ampla e moderna fábrica onde desenvolve e fabrica equipamentos e sistemas destinados à logística industrial, comercial e distribuição. Movimento. A sensação natural de domínio do espaço. Ou simplesmente a capacidade de ampliá-lo para seguir em frente. Os produtos da linha industrial da Saúr são destaque em segurança e eficiência na movimentação de cargas. Um grande investimento em pesquisa, tecnologia de ponta e matéria-prima aliado à engenharia exclusiva e uma notória qualidade de fabricação fazem da Saúr a líder do segmento no território nacional. Uma empresa capaz de criar soluções para as diversas necessidades de seus inúmeros clientes. A garra para bobinas é um exemplo de rapidez e produtividade. Total segurança e redução de danos no transporte e empilhamento de cargas delicadas através do controle de giros e inclinações. O push-pull elimina os pallets de madeira, reduzindo assim custos na expedição, aumentando a capacidade em peso e volume de materiais transportados com ganho ambiental. A garra para far do Saúr é sinônimo de agilidade com redução de danos à carga. Os posicionadores duplos de garfo Saúr resultam naturalmente em otimização e economia para seus clientes por conta da redução do trânsito de empilhadeiras, da fácil manutenção e da diminuição de mão de obra. O aparelho giratório da Saúr é o verdadeiro sinônimo de rapidez e segurança no despejo de materiais singulares, como líquidos, sucatas, conteúdos orgânicos e lixo industrial. A garra para eletrodoméstico Saúr é considerada ideal ao manuseio de grandes volumes, com controle preciso da força de aperto. A Saúr oferece a seus clientes dedicação e muito esforço para construir ideias, conceitos e soluções que se adaptem às novas necessidades. Realidades e mudanças dinâmicas e naturais produzidas por novos tempos. A Saúr se preocupa com a qualidade de cada etapa da construção de soluções para a movimentação de cargas. A jornada de um produto tem um foco no horizonte, o ritmo de uma caminhada, onde o trabalho de um inspira o trabalho do outro. São os passos somados e muito firmes que produzem os movimentos que projetamos e ao mesmo tempo aquilo que ajuda a construir os novos caminhos. A Saúr se aproxima da motivatingoração e o que é a comunicação. A Saúr se aproxima da construção da força. A Saúr se aproxima da construção da força. A Saúr se aproxima da força. E aí E para proporcionar aos seus clientes segurança garantindo a continuidade operacional dos equipamentos, a SAUR possui um amplo sistema de suporte técnico e de distribuição de peças. Disponibiliza ainda centros de treinamento, tanto operacionais como de manutenção, onde qualifica suas equipes e as de seus clientes com programas teóricos e práticos. Uma preocupação com o presente, o futuro e atenta às novas tecnologias. Com gestão moderna e integrada na comunidade, a SAUR incentiva o respeito ao meio ambiente e o bem-estar das próximas gerações. Mas o mesmo respeito, cuidado e carinho com o passado e com a vida de tudo aquilo que criamos. E aí E aí